E aí, nação! Nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, o Botafogo enfrenta o Mirassol pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C. O jogo pode garantir o fogão na Série B em caso de vitória. Com a grande procura de ingressos e a promoção no valor da entrada e também para os bota-fanáticos, a TV Botafogo produziu um vídeo de orientação para os torcedores. O preço dos ingressos varia entre R$ 10,00 meia entrada R$ 5,00 e R$ 60,00 a meia entrada R$ 30,00. No jogo desta segunda-feira, o torcedor do plano patrimonial e os proprietários de cadeira cativas e camarotes podem entrar pelo portão 2. No portão 3, terão acesso os torcedores do plano patrimonial, tricolor, bronze, prata, ouro e VIP. Enquanto no portão 4, entrarão sócios torcedores dos planos bronze, prata, ouro e VIP. Já no portão 5, entrarão sócios torcedores dos planos prata, ouro e VIP. E no portão 7, entrarão sócios dos planos ouro e VIP. As bilheterias vão funcionar até os 15 minutos do segundo tempo. Já os bota-fanáticos dos planos bronze, prata e ouro podem adquirir a entrada extra na tenda montada ao lado do bota-fanáticos. O Botafogo também disponibilizará mais catracas para facilitar o acesso do torcedor. Porém, pedimos que os torcedores entrem cedo no Santão para evitar aglomerações.